Olá pessoal, mais uma promoção do O Baratão dos Pisos aqui de Maringá Piso, revestimento, tá certo? De parede, 32x57, apenas 8,90 ao metro Um variado estoque e um mais bonito do que o outro, viu pessoal? Um mais bonito do que o outro, tá certo? Para a sua cozinha, para o seu banheiro, revestir parede, qualquer modelo de piso, 32x57 Apenas 8,90 8,90 você encontra aqui no Baratão dos Pisos Avenida Colombo, 8201 Maringá